Eu me preparei bastante, pesquisei sobre parto natural e as diferentes intervenções, porque eu queria estar preparada quando a hora chegasse. Já com a amamentação, não foi a mesma coisa. Eu acreditava que a amamentação era algo completamente instintivo, que a minha bebezinha nasceria, eu colocaria no meu peito, e amamentaria linda e naturalmente, mas claro que não foi o que aconteceu. A minha bebê já estava com quase um mês, eu estava complementando com o leite materno que eu tirava na bomba elétrica e com forma. E é interessante que as únicas coisas que eu sabia sobre a amamentação antes dela nascer é que eu queria amamentar em livre demanda, pelo maior tempo possível, que eu não queria da forma. Então eu procurei uma consultora de amamentação aqui no Canadá, só que acabou não dando muito certo. Foi um dia, num grupo de WhatsApp que eu participo, um grupo de mães e fraldas ecológicas, que alguém compartilhou o Instagram da Rosane Malteseira. E então eu entrei no Instagram dela, olhei os vídeos, li alguns posts, achei ela maravilhosa, e resolvi entrar em contato com ela. E a Rosane conseguiu me encaixar num horário maluco, por causa do fuso horário. E além de ter me ajudado com o posicionamento do bebê, a pega correta, ela me incentivou bastante. Em menos de três semanas a gente já estava em amamentamento exclusivo, em livre demanda, e eu fiquei muito feliz com essa conquista. E eu agradeço todo o carinho da Rosane, todo o profissionalismo dela. Ela foi incrível e eu só tenho a agradecer. Procurem uma consultora de amamentação, se informem, façam curso já na gestação, porque já é meio caminho andado para o sucesso da amamentação. E acreditem, tem muita coisa que dá para deixar em segundo plano na gestação, e a amamentação não é uma delas.